Temos a visita do ministro Sikorski, da Polônia. É a primeira vez que ele visita o Brasil como chanceler. E uma oportunidade que nos apresenta para examinarmos um relacionamento bilateral estratégico para o Brasil. A Polônia é a sexta maior economia da União Europeia e é um dos poucos países da União Europeia que tem só tido taxas positivas de crescimento econômico nos últimos dez anos, taxas elevadas. A amizade entre o Brasil e a Polônia tem raízes muito profundas. 1,8 milhões de brasileiros têm ascendentes poloneses, sobretudo no estado do Paraná e Santa Catarina, mas cada vez mais pelo Brasil inteiro. Inclusive aqui, almoçamos hoje com alguns jovens diplomatas de origem polonesa e com o senador Assir Gurgat, do PDT de Rondônia, também de origem polonesa. O chanceler Sikorski vem ao Brasil com uma delegação de empresários de grande peso. Ele vai ao Rio e a São Paulo para contatos na Firjan e na Fiesp. Os empresários refletem o dinamismo da economia polonesa em áreas como gás e petróleo, infraestrutura, indústria pesada, até serviços financeiros, turismo. Enfim, vejo como muito promissora a possibilidade de aumento do intercâmbio comercial, que ainda é relativamente modesto. Em 2011, nós exportamos apenas 500 milhões de dólares, importamos mais ou menos a mesma quantidade da Polônia, mas as possibilidades são de um comércio muito mais intenso, investimentos muito mais intensos também. A Polônia é um país com áreas de excelência no meio acadêmico e na área científica. Vamos examinar possibilidades de um maior intercâmbio estudantil através do programa Ciências em Fronteiras. Há grande admiração no Brasil pela cultura polonesa e esperamos que a recíproca também possa ser desenvolvida. Estamos examinando formas de intensificar a presença da cultura de um país no outro. Vocês se lembrarão, sem dúvida, do cinema polonês, que teve muito impacto aqui no Brasil. Tive a oportunidade também de conversar com o meu colega polonês sobre a situação econômica da zona do euro, sobre as prioridades polonesas em matéria de política externa, um pouco sobre a região sul-americana e outros temas da agenda das Nações Unidas. A Polônia vai sediar, em 2013, a Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. E eles têm tomado uma participação ativa nesses debates, uma conferência que está se reunindo esta semana no Catar, como vocês sabem. E conversamos sobre esse temário e também sobre o Oriente Médio, sobre a questão da Palestina das Nações Unidas, enfim. Foi uma excelente oportunidade para eu travar conhecimento com um chanceler extremamente ativo no plano internacional e com quem, para mim, foi um grande prazer de travar conhecimento no plano pessoal também. Obrigado. Obrigado panu ministro patriocie za gościnność e za te słowa. Potwierdzam każde słowo, które wypowiedział. Eu estou em Brazylii o primeiro razo como ministro, mas o terceiro razo como presidente da polícia. O primeiro razo como ministro, como ministro, aprobou um o rucho bezwizowym entre os países, em 1999 e muito ciesou, que poucas tysięcy Brazylijos e poucas tysięcy Polakos mogam z niej skorzystać. Agradecemos a visitar o nosso país. Polska e Brazília são, obviamente, são отдados de si, mas têm um par de coisas wspólidas. Estamos países aspirantes e países que, 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 política, zrównoważonych finanses e zrównoważonej política społeczária. Brazylia é a 6ª gospodarka do mundo, a my 6ª na União Europeia. I, realmente, w ogóle não tivemos recesia. Cumulativamente o crescimento por 4 anos o mais 16%. Nasze firme são gotas para a expansão inédita e handelada. I, dlatego, 60 z nich przywiozłem tu do Brazylii i uzgodniliśmy z Panem Ministrem, że będziemy aktywować umowę o współpracy naukowo-technicznej. Bardzo się też cieszę z podpisania kolejnych umów między naszymi krajami. Kulturalnej, o pracy dyplomatów, ich rządy, rodzin dyplomatów i przede wszystkim o tym, aby ewentualnie więźniowie, których, chwała Bogu, jest bardzo mało, mogli odbywać kary w swoich ojczyznach. Polska i Brazylia prowadzą niezależne polityki, na przykład na Bliskim Wschodzie. Wymieniliśmy się, uważam, istotnymi opiniami, co do ewolucji systemu narodów zjednoczonych. Mam nadzieję, że Pan Minister zdąży mnie odwiedzić w Polsce i przekazałem na jego ręce też zaproszenie Prezydenta Polski, Bronisława Komorowskiego, dla Pani Prezydent Brazylii, do odwiedzenia naszego kraju. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za przyjęcie. Dziękuję. Pani Prezydent. Pani Prezydent, Morsi, colocou pro país o comunismo anualmente na região e agora indiferente do procedimento na política doméstica o que a gente discutiu o frate trego entre palestinos israelenses na qual a causa dessa crise que a gente viu recentemente. E também explicativos para a votação na ONU agora nos próximos dias aumenta o que o presidente a base da prezydent. Enfim, a presidenta Dilma Rousseff deixou muito claro no seu discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas que o Brasil apoia um Estado palestino participando das Nações Unidas. Nós apoiaríamos inclusive a participação plena como membro. Mas o que está em pauta agora este mês de novembro no dia 29 deverá ser que é o dia da solidariedade internacional com o povo palestino é um pleito para que seja concedido o status de observador como não-membro. Esse pleito tem um apoio muito considerável aqui na nossa região. Nós conversamos um pouco sobre essa situação e eu entendo que os países membros da União Europeia estão deliberando sobre o tema e buscando uma posição comum. A posição comum dependerá em certa medida também do texto da resolução e dos termos em que for negociado esse texto então concordamos em continuar coordenando posições sobre esse tema sobre o Oriente Médio em geral também o Brasil teve a ocasião de manifestar o seu repúdio a violência que caracterizou nos últimos dias a situação na faixa de Gaza com morte de civis e uso desproporcional da força e conclamamos o Conselho de Segurança assumir plenamente suas responsabilidades a presidenta conversou com o presidente Morsi do Egito pelo telefone e também com o secretário-geral da ONU Ban Ki-moon uma trégua foi possível depois dessas conversas esperamos que ela se consolide e sobretudo esperamos que sejam retomados no mais breve prazo possível as conversações sejam retomadas com vistas a um processo de paz que leve a um acordo permitindo dois estados convivendo lado a lado nós consideramos que essa é a melhor receita inclusive para que Israel possa viver em segurança claro que o Brasil também valoriza as relações que mantém com Israel eu estive recentemente na região e mantive contatos com a liderança dos dois lados essa é a mensagem que eu tenho polska podobnie uważa que é a dois países em palestina, a Polônia já conheceu o alimento da palestina. A gente já conheceu o alimento da palestina, a ele votou com a maior parte da União Europeia, e, ao mesmo tempo, a поддержando Israel no momento em dão a para a estabilidade de segurança e relacionamento no regione. que a Unasul antecipe o fim da suspensão. Existe essa discussão? Existe essa possibilidade? Como é que o senhor está ligando com isso? Os presidentes e presidentas do Mercosul e da Unasul decidiram em Mendoza, quando se reuniram em julho desse ano, pela suspensão do Paraguai dos órgãos deliberativos do Mercosul e da Unasul. Ao mesmo tempo, foi decidido que não seriam aplicadas quaisquer sanções de natureza econômica e, se vocês verificarem, o comércio com o Paraguai tem até aumentado nesses meses, assim como os investimentos. A questão que está em pauta agora, uma das questões importantes em pauta é a da observação eleitoral do processo eleitoral paraguaio. O representante do grupo de alto nível que foi criado pela Unasul, que é o ex-primeiro-ministro peruano Salomón Lerner, esteve no Paraguai há alguns dias e manteve contatos com as autoridades eleitorais paraguaias. Nós esperamos que isso aí seja o prenúncio de uma missão eleitoral de observação da Unasul e os chefes de Estado da Unasul foram ocasião, como você disse em Lima, de conversar e analisar os últimos desenvolvimentos também à luz do relatório que o ex-primeiro-ministro Salomón Lerner fará. Existe a tendência, ministro? Existe a tendência de poder antecipar e investigar? Nunca foi estabelecido um prazo, então essa palavra antecipar não se coloca, porque nunca foi dito dentro de que prazo. Porque em abril serão realizadas as eleições e as eleições são um elemento importante no restabelecimento da plena vigência da democracia. O que os documentos invocados pelos chefes de Estado dizem é que a plena vigência da democracia é um ingrediente essencial para o aprofundamento do processo de integração. Então o que os chefes de Estado precisam determinar é quando foi retomada a plena vigência da democracia. A eleição é uma forma e esperamos que de fato o processo eleitoral Paraguai transcorra da maneira mais transparente, democrática e que pavimenta o caminho para reincorporação do Paraguai à comunidade sul-americana e à comunidade do Mercosul. em relação com o preparo do Paraguai em relação ao Reincorporário em relação ao desenvolvimento de Paraguai à comunidade do Paraguai indiana Obrigado.